ruídos contínuo ou intermitente bom olá tudo bom como vão então vamos lá para o que interessa bom se vocês não sabem é proteger seus ouvidos ruídos é um agente físico ele pode ser intermitente intermitente ou contínuo e se é esse ruído por muito tempo exposto ao ruído você pode perder não só a audição mas pode ter complicações seríssimos com a sua saúde as complicações geralmente são é podem ser uma dor de cabeça uma irritação um estresse crônico esse processo ele é progressivo ele não é do a múltiplo dia então se você souber o mínimo como se proteger já é um passo você dá a sua frente então vamos lá para o segundo vamos aqui para o anexo da um nível de ruído ele informou o nível de ruído e quanto você deve permanecer exposto a esse ruído ruído ou a este ruído acontece que esse ruído por longos períodos ele vai provocar o que uma surdez progressiva aqui temos aqui um exemplo um ruído de 85 db você pode ficar exposto oito horas oitenta e seis db sete horas vou dar umas oitenta e nove bebês quatro horas noventa e dois noventa e dois noventa e dois já vai para três horas então nós podemos observar como o ruído é danoso aos nossos ouvintes porque as células sensoriales elas não se regeneram elas são afetadas e morrem você vai perder a audição se você perde a audição que é uma forma natural devido à idade você exposto ao ruído se agrava mais cedo para você ter uma ideia as 100 db 100 db vamos lá 100 db está aqui uma hora vai aumentando você imagina se sofrendo essa sendo acometido por esse dano por esses juídos durante um período de um ano dois anos três anos hoje você vai estar em uma situação complicadíssima em relação à sua audição então curta o canal se inscreva no canal e deem like obrigado vai 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 Obrigado.